Olá, vamos falar de um novo tempo, vamos falar de um novo ciclo e vamos falar de conquista. Porque quando falamos do profético, falamos de sermos conquistadores, falamos realmente de vitória, falamos de esperança e falamos de alcançar um destino. O Senhor nos dá tantas promessas para conquistarmos as suas promessas, nos dá tanta vitória para conquistarmos o impossível, que estamos muitas vezes inertes, parados, sem saber o que fazer. Eu quero profetizar e quero realmente ministrar o seu coração com uma palavra muito forte do Senhor que está em Salmos, no capítulo 2, versículo 8. Abra sua Bíblia comigo, que diz assim, Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Essa é uma promessa para nós. O Senhor diz muito claro que se nós pedirmos ao Senhor, Ele nos daria as nações. Ele está querendo nos dar as nações. Ele está querendo nos dar o infinito, o mais, o impossível. Aquilo que às vezes os nossos olhos não enxergam. O Senhor quer nos dar muito mais daquilo que está aos nossos olhos ou que subiu a nossa mente. O Senhor está dizendo aqui que além de nos dar a nação, Ele vai nos dar ela por herança. As nações serão a nossa herança. E além disso, Ele nos daria a terra por possessão, por posse. É isso que eu quero ministrar o seu coração. Quando realmente estabelecemos o profético e quando entendemos que o Senhor tem para nós o mais do Senhor, nós não mais nos posicionamos como filhos normais. Pessoas inertes, pessoas realmente sem ação, pessoas que não acreditam que pode acontecer algo melhor. Queridos, eu quero realmente ministrar o seu coração porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós podemos sempre crer que algo melhor acontecer. Tire seus olhos daquilo que está à sua frente, do cenário que está na sua frente, das dificuldades, das circunstâncias adversas, daquilo que o homem às vezes mal intenta contra a sua casa, contra você, contra o seu país. Mas olhe para o Senhor, olhe para as promessas que Ele está nos dando. Ele nos dá as nações por herança. E Ele diz que a terra será nossa por possessão. Ninguém pode tomar aquilo que é nosso. Ninguém pode tirar a fé que está dentro do nosso coração, que é em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. E é isso que Deus está dizendo para nós como filhos amados e como ministros seus e como guerreiros e atalaias do seu evangelho e da sua palavra. Então vá comigo no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim, versículo 3, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse versículo, Deus está falando diretamente com Josué, estabelecendo uma sequência de promessas que é nossa por direito até hoje. Deus está dizendo para Josué, todas as vezes que você colocar a planta dos seus pés, todo o terreno, toda a terra é tua por possessão, é tua por posse. E Deus está falando isso conosco hoje. Por que Deus falou colocar a planta dos nossos pés? Deus estava dizendo que quando colocamos a planta dos nossos pés no chão, nós estamos presentes no momento. Não estamos ausentes dos problemas, não estamos ignorantes dos problemas ou de algo que está acontecendo, mas nós estamos realmente presentes no momento. Nós sabemos a nossa posição e sabemos o que está acontecendo. Eu quero dizer para você, ministro de Deus, homem, mulher que foi levantado por Deus, eu estou também dizendo a você que é um discípulo do Senhor, que foi chamado para o ídido do Senhor. O Senhor está dizendo para nós, queridos, que estabelecendo a palavra de uma promessa, tudo aquilo que colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos a vitória e temos essa terra por herança. Os seus filhos, homem, mulher, que já tem gerado filhos, seus filhos precisam de você. Homem, marido, esposa, a sua família precisa de você, precisa da sua intercessão, precisa do seu posicionamento. Ministro de Deus, homem e mulher, que foi levantado como profeta, como atalaia e como embaixador de Cristo nessa terra, o Senhor está dizendo para mim, para você, que o nosso país precisa de nós. O nosso país precisa sim da nossa voz profética. O nosso país precisa das nossas orações e das nossas intercessões. E também, querido, a palavra estabelece que o mundo é nosso. As nações são nossas por herança. Se assim nós quisermos e pedirmos. Então, sobre esta palavra, eu quero orar. E nós vamos hoje orarmos juntos. Nós vamos orarmos juntos e profetizarmos sobre este mundo e sobre o nosso país. E dentro desse globo está incluída a sua casa, a sua família, a sua história, talvez o seu ministério, aquilo que Deus falou para você que você irá conquistar. Dentro deste globo, onde a todos os países nós vamos profetizar para que a glória do Senhor se estabeleça. Amém? Então, deixe tudo aquilo que você está fazendo no momento e nós vamos orar. E eu quero, em nome de Jesus, passar, em nome de Jesus, o óleo da unção que quebra todo o jugo do inferno. Eu vou passar esse óleo da unção sobre este globo, profetizando um novo tempo e uma nova vitória. Pai querido, em nome de Jesus, eu não estou sozinha, Senhor, orando pelas nações. Não estou sozinha, Senhor, porque há muitos homens e mulheres comigo, Senhor, em nome de Jesus, orando e profetizando, Senhor, sobre as nações. O Senhor diz que nos daria as nações por herança. Então, Pai querido, em nome de Jesus neste momento, coloca, Senhor, as nações sobre cada mão que está estendida neste momento, sobre cada homem, cada mulher, cada criança, cada pessoa que crê no seu impossível e crê, Senhor, que as nações são nossas, terrenos por herança. Pai querido, dá, Senhor, a vitória a cada um. Eu profetizo em nome de Jesus, alinhado às leis, alinhado ao teu propósito, alinhado aos teus sonhos e eu profetizo em especial pelo Brasil. Pai querido, em nome de Jesus, que eu profetizo o novo do Senhor. Eu profetizo, o Senhor, a glória manifesta. Eu profetizo, o Senhor, em nome de Jesus sobre o Brasil, um novo tempo, um novo tempo de vitória, um novo tempo, Senhor, de se levantar em honra. O Senhor nos prometeu, Senhor, que teríamos dupla honra. Pai querido, traz, Senhor, a dupla honra sobre a tua igreja e sobre o novo de Deus se estabelece. Que a glória do Senhor se estabeleça sobre o Brasil e que tudo aquilo que o Senhor tiver que fazer sobre a nossa nação seja, Senhor, para engrandecimento do teu nome e conquista, Senhor, sem medida. Pai querido, nós colocamos, Senhor, em nome de Jesus, nossos pés proféticos sobre o Brasil, chamando, Senhor, esta terra nossa por possessão. Em nome de Jesus, nós declaramos que o diabo tira a sua mão. Todo intento, todo engano, todo espírito de engano, tudo aquilo que é confusão, sai agora do nosso país, do parlamento, das leis e todos aqueles que regem as leis para que a tua glória se manifeste no nome poderoso de Jesus. Nós oramos e profetizamos. Amém. Amém.